. 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 O renault da menina Silvia pode aplaudir ela. Então com Silvia na pista da direita, Samuca na pista da esquerda. Gaúchos versus Catarinas. A área 51 na Sadeiro, a área 47 no gol da Silvia. Meninas contra meninos. Samuca vem, Samuca passa! A área 51 na Sadeiro. A área 51 na Sadeiro. Ela ia desistir. Aí os fãs dela fizeram ela voltar. Ela recebeu mais de 10 mil mensagens quando ela postou que ela ia desistir da lista. Foi ou não foi, Silvia? Ela enche os olhos de like aqui. E ela falou assim, não tenho como desistir. Eu vou ter que voltar. Os fãs querem. As crianças pediam para tirar foto com ela. E está aqui, né Silvia? Está aqui, graças a Deus. É, emocionada, emocionada. Olha, gente. Por gentileza, por gentileza. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Silvia. Por gentileza. E agora ela teve uma quebra do motor. E eu tenho certeza que vai ter muita gente ajudando ela, ajudando a família. Porque eles são duas pessoas, o Marcin e ela. Aqueles caras que batalham durante o dia para pegar e fazer o carro acontecer. Silvia, obrigado. Tu está bem, tranquilo? Estou bem, estou bem. Foi um susto grande, né? Foi só um susto, mas se Deus quiser a gente volta mais forte. Com certeza. Parabéns, Silvia. Parabéns. Obrigado, Silvia. Um beijão. Vamos para a batalha aí. Obrigado, Silvia.